Bom dia, meu irmão e minha irmã! Hoje, quinta-feira, dia 26 de março. E eu convido você agora, para que nós juntos possamos ouvir o Evangelho, acolher a Palavra de Deus em nossa vida e permitir que esta Palavra nos conduza, nos transforme, faça de nós um novo homem e uma nova mulher. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, disse Jesus aos judeus, Se eu der testemunho de mim mesmo, e meu testemunho não vale. Mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandasteis mensageiros a João, e ele deu o testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa, e a brigar de vós, com prazer, vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me concedeu realizaram, as obras que eu faço, dão testemunho de mim, mostrando o que o Pai me enviou, e também o Pai que me enviou, dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouviste sua voz, nem viste sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas, se um outro viesse em seu próprio nome, a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós, que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríes em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas, se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, querido irmão e querido. No Evangelho de hoje, Jesus nos convida a nós realmente confiar em Ele. Confiar em Jesus significa colocar em prática aquilo que Ele nos ensina. O grande problema é que muitas vezes as pessoas, nós, queremos manipular a palavra de Deus. Ou, muitas vezes, a gente procura fazer aquilo que lhe convém. Ou, fazer com que a palavra, realmente, quando eu acho que me agrada, está bem. Quando ela me chama a conversão, ou eu preciso deixar que ela me corrija, eu digo que isso é para o meu irmão e para a minha irmã. Muitas vezes, quando a palavra de Deus, ela é uma correção fraterna, para que eu possa crescer e ser um novo homem, eu sempre, muitas vezes, acho que são os outros que precisam mudar e não eu. Então, este é o problema de todos nós. Quando nós falamos que acreditamos, quando nós falamos que queremos seguir Jesus, quando nós falamos que Jesus é o Deus da minha vida e que eu amo Ele com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha vida, com todas as minhas forças, eu também tenho que fazer isso com atitudes, com mudança de vida, pensando, fazendo e colocando em prática aquilo que o Senhor me ensinou. E muitas vezes as pessoas procuram mais escutar, às vezes políticos, às vezes artistas, pessoas importantes ou pessoas que podem dar algum tipo de vantagem ou favorecer a pessoa em alguma situação e aí colocam de lado a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas fecham os ouvidos para os mandamentos de Deus, porque estão fazendo alguma coisa de errado que as favorecem. E isso em todo o âmbito da vida do ser humano, na sociedade, na família, no trabalho, na política, no esporte, enfim, quando se trata de eu levar vantagem, de eu ter uma vida, muitas vezes uma vida boa, entre aspas, mas fazendo coisas erradas, as pessoas têm uma grande tendência, nós temos uma grande inclinação a fazermos isso. Então nós temos que ser coerentes, nós temos que ser sinceros com o nosso mesmo. Nós temos que muitas vezes passar necessidades, muitas vezes deixar de levar vantagem, muitas vezes até sermos prejudicados financeiramente ou até mesmo nas relações as quais eu estou envolvido, mas procurar priorizar a palavra de Deus. Aonde eu procuro fazer as coisas em prol de mim mesmo, eu tenho que repensar as minhas atitudes. Muitas vezes eu tenho que deixar de ir a certos lugares, deixar até de frequentar certas casas ou de ter certas amizades para não deixar de ser um verdadeiro cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado meu irmão e minha irmã, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.